E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patofi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje Um monte de coisa que eu preciso mostrar pra vocês, várias coisas mesmo Por exemplo, o Steam Deck que eu tô usando, por exemplo, isso aqui que vai ser rapidinho Mas olha o que o YouTube mandou pra mim, o YouTube mandou um presente O YouTube tá todo quebrado, né, mas a gente ainda ama esses bimos dele Que é um livro de todo mundo que alcançou um milhão de inscritos no ano passado, né Então eles fizeram esse mega yearbook, né, o livro do ano Foi uma mega bonitão, mega bem, mega bem embalado e meu nome tá aqui E eu fiquei muito feliz de ter isso aqui, né, hoje em dia você chuta uma lata E aparece uns 20 canais de YouTube com mais de um milhão de inscritos E aqui tem a resposta de todos, né, de ponto cabeça Mas o mais legal é que ele vê um resuminho, né, de como eu cheguei até aqui É um resuminho automatizado, feito por bots, mas tá maneiro Então isso aqui tem todos os vídeos, né, o vídeo mais popular e tal Enfim, achei muito maneiro, tem desde o meu primeiro vídeo, fica aqui nessa ponta E vai até o meu vídeo com mais views, né, é bem bacana, achei bem maneiro Então muito obrigado, YouTube, por esse presente Essas são as coisas que eu preciso mostrar pra vocês Porque vocês sempre perguntam sobre setup, sobre como estão as paradinhas Então esse é o tipo de coisa que é muito legal de mostrar Certo? Então vambora, esse aqui é o primeiro Que é o livrinho do YouTube, que eu no mínimo não vou saber fechar de novo Ou será que você vai saber aí? Saberei, olha aí, fechei Nice! Eu também tenho que mostrar essa caixa que chegou da Blizzard Deixa eu pegar aqui A Blizzard mandou a caixa de redstone Eu voltei a jogar recentemente, né, e a Blizzard já tinha mandado essa caixa Aqui demorou um tempo pra chegar Deixa eu abrir, eu não faço ideia do que tem aqui dentro Mas deve ser maneiro, porque a Blizzard nunca decepciona É bem bonita Eita, veio... Nossa, não veio pouca coisa, não Veio um monte de coisa, velho Legal! Veio os salgadinhos! Será que é bom? Vou tentar comer É tóxico, mas não pode É tóxico? Claro! Caraca, que da hora, velho Pega muita coisa, aqui chegou muita coisa A primeira coisa que eu peguei foi esse fotoglube É um globo de neve pra você colocar fotos Que maneiro Que lindo! Que maneiro, tá com medo de cair até De quebrar esse negócio, tá tudo bem Para, que... Ah, olha que legal, velho Olha, ele é do redstone, então ele é todo personalizado Desenha o soul, tem aqui o simbolozinho do redstone E lá dentro tá o... Ah, o Night of the Frozen Throne É a última expansão do redstone Olha, que maneiro, brother! Bem louco! Aí sim, vai ficar bonitão no meu setup Balançou Que incrível! Putz, muito lindo! Muito obrigado, Brito A gente tem mais coisa aqui, deixa eu ver Ah, ó, chegaram outras opções de fotinhas Pra eu colocar lá dentro também Chegou esse potinho Que é alguma coisa dentro, velho Mil peças Ah, é um... Nossa, é um... É um... Acho que é um quebra-cabeça, velho Nossa, a gente vai ter que montar É claro! Ah, é isso mesmo, um quebra-cabeça de 100 peças E aí, como você sabe, eu sou um rapaz que me preocupo muito com o meu estilo E aí a Trezecor atualizou... Nossa, porque ele tava pesado, fiquei muito assitado, sério A Trezecor atualizou os produtos deles E eles me mandaram, eu tô muito feliz Se você não conhece a Trezecor Mano, eu vi Trezecor, estéreo, velho de driz e velho Geral, velho de Trezecor Com umas roupas liradas, com umas estampas maneiraças As bermudas, show! E agora vamos ver a linha nova da Trezecor que me mandaram aqui Eu só preciso abrir isso aqui, amor Tem um negócio aqui que você deixou me esperando É um estilete Antigamente, quando dava certo o unboxing no YouTube E a galera tinha umas facas, tá ligado? Não vê que ninguém mais sabe nada no YouTube Olha o YouTube no Instagram Olha! Ah, esse aqui eu tô feio, velho Ah, que delícia, velho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A Trezecor me mandou uma caixa cheia de bonés Deixa eu tirar meu boné aqui Nossa, que da hora, moleque! Esse aqui tem o pretão com a logo Tem o camuflete, olha esse camuflete, esse monstro Nossa, que lindo! Nossa, que por dentro é em relevo, velho, meu Deus! Esse boné preto da Trezecor é um absurdo Vale, e a qualidade dos produtos da Trezecor é uma parada que te deixa maluco Eu vou gostar Nossa, vocês são mais lindos Eu vou gostar, ele é muito bonito mesmo Muito obrigado, Trezecor, pelos bonés Mas não acabou, a Trezecor mandou não uma, mas duas caixas Só quero ver se chupou, né? Sim! Nossa, e a qualidade do produto é muito sensacional, brother É uma parada, maluca! Os pretos da Trezecor são muito bons, aí é muito a pena sem entrar Não sei se ficou legal, amor Adorei, demais! É nóis! Então ficou muito maneiro, muito obrigado, Trezecor, mais bonés E tu viu umas balinhas da Trezecor também aqui, ó Bonitinho! Nossa! Que maneiro! Tem balinhas, maneiro mesmo Gente, outro nível, hein? Não tô conseguindo focar, peraí Ai, não vai focar nunca Não vai focar nunca, desiste E ó, vou abrir aqui, é o seguinte Se você quiser conhecer mais produtos Eu vou... Ah, meu Deus, tá apertando, velho Se você quiser mais produtos da Trezecor Eu vou deixar o linkado aí, a rede social, o Instagram, alguma rede deles Dá um salve lá nos caras Fala, eu vim pelo Patife Vamos ver se a gente botar uma galera lá, se não rompe o almoço pra nós Um código promocional da hora Esse é o código promocional do Patife Então vai lá, dá um salve lá nas redes sociais da Trezecor Pra ver se a gente escolhe alguma coisinha Vai lá, ó, vim pelo Patife Vamos ver se a gente escolhe alguma coisa Eita, mas essa caixa aqui tá recheada, brother Essa tá como? NOOOOOOS Vamos embora Nossa, tem muita coisa Vai lá, vamos embora Então, começamos aqui Vamos ver o que tem, velho Racionamento Aqui é a camiseta, né? Então, ó, camiseta Trezecor Monstruosa, ó Bonita, velho Putz, as estampas deles são muito legais O material é muito bom também Trezecor é sensacional Ah, eles tão fazendo agora umas camisetas com cor, velho Isso é maneiro mesmo Apesar de um cor, né? Os estampas normalmente querem terão uma cor Com estampa de outra cor Agora, olha Olha que animal é essa aqui, né? Com estampa vermelhona Cê é louco, mano É da hora que as estampas são agressivona Nossa, acho muito da hora Vamos ver, tem mais camisetas Tem mais umas aqui Mas tem umas aqui agora pra abrir essa crentona Peraí, mano Olha Nossa, isso é muito louco Essa tava muito ansiosa Meu Deus Meu Deus Olha essa Mano, isso aqui é camisa, brother Olha que bagulho animal, velho Essa que tá na coleção nova Olha o bordado aqui em cima Buda, ganha de camiseta animal, velho Tô de maneiro Estilo pra você dar rolê Pra você ir em festa Pra você, porra É roupa pra toda hora, tá ligado? Isso que é da hora A roupa da Cris da Trezecor Que é muito top Tem mais um monte de coisa, velho Caraca, a caixa tá muito fechada, tá vendo? Aqui vem moletom Porque os moletons da Trezecor São muito bons também Cantinhos e maneiraços Moletonzão da porra Tem mais coisa, vamos ver Ah, esses são meus Não Esses são meus shorts Eles têm a coleção feminina Ai, que lindo Ganhei também, ele não tava esperando Eu não tava, não Tem coisa pra Giovanna Que ela tem os cartãozinhos E ele abriu Eu não devia aceitar isso E eu tô abrindo outra aqui Vamos ver Esse aqui não é seu Esse aqui é seu ou não é seu? Não sei Ah, não, esse é seu Olha essa bermuda, cachorro Puta, que bermuda animal, velho Olha Você é louco Nossa, que animal, mano Tem mais coisa ainda A caixa tá muito cheia Ai, mais um short Esse é meu, olha aí Você tá abrindo tudo que é shorts meu É bom que você mostra a coleção feminina deles É, olha aí Que tá incrível É verdade Muito bonito mesmo Vamos pro próximo Ali pra fechar a caixa tem mais um moletom Esse moletom cinza Mano, é muita roupa maneira Cê é louco Cê é louro Muito top, mano E pra fechar Eu já quero avisar vocês Que eu vou postar nas minhas redes sociais Mais detalhes deste brinquedinho aqui Acho que a gente não vai conseguir Não vai passar Eu consigo Esse aqui Que é o meu stream deck Eu tô usando pra fazer as streams E ele não tá focando Focou Mano, esse negócio aí é muito bom Ele tem vários atalhos E várias paradinhas configuradas Então, por exemplo Eu tenho uma pasta aqui de jogos Eu clico E se eu apertar qualquer aqui Eu abro qualquer jogo direto Tá ligado? Eu tenho como mudar meu microfone na stream Apertando isso aqui Isso aqui muda a cena Isso aqui é pra gravar Então apertando aqui ele começa a gravar E para de gravar Eu tô fazendo uma pasta de memes Mano, é muito bom Mas depois eu trago mais detalhes dele pra vocês Em outro vídeo Então é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado a 13Corp Por esse monte de roupa linda Muito obrigado a Blizzard Pelo presente Tamo junto Muito obrigado a Elgato Que me forneceu na games com esse stream deck também Tamo junto meus queridos Um beijo Entra lá Não esquece de entrar nas redes sociais da 13Corp E mandar um oi Conhecer vocês pelo patife Pra gente ver o que a gente descola pra nós Demorou? Meus queridos é nós Um beijo e tchau